Fim de uma novela, fim de uma novela de certo ponto triste, porque são pessoas que estão aí lutando pela moradia, lutando por um espaço. A gente está vendo aí com essa crise no governo federal, alguns programas do governo que estavam sendo bons aí para a população, esfarelando, acabando, esvaindo aí em água, como se fosse água na mão. E Minha Casa Minha Vida, investimento, cada dia a gente vê, não só no Tocantins, não só em Palmas, mas em outros estados, o governo diminuiu. Saiu uma matéria agora, que é as obras do PAC, que é o Programa de Aceleração do Governo, PAC-2, só 30% das obras foram concretizadas. Isso aí há quanto tempo? Praticamente cinco anos do governo Dilma. Obras aí, mais de 60% das obras, nem foram começadas ainda. E o reflexo, você vê aí, são prédios, né, que as empresas que fazem de tudo para ganhar essas licitações, não tem condição de tocar essas obras, acabam abandonando as obras pela metade, ou às vezes nem começa, nem termina, e foi essa situação. Um cara precisando de casa, precisando de um lugar para morar, obra parada, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, parada a obra. O pessoal invadiu. Invadiu, a Prefeitura disse que tinha que sair, a Justiça deu o ganho de casa, em primeira e em segunda instância, tem que sair, não teve saída, e a Prefeitura cedeu o transporte. Tem um caso aí de seis famílias, que você vai ver nessa matéria, que eles não moram em Palmas. Então, já que é para ir embora, vamos para outro lugar, vamos para onde a gente veio. E a Prefeitura aí não fala na matéria, mas a Prefeitura vai levar essas seis famílias para onde, da cidade que eles vieram. E, no meio dessa confusão toda, mais uma vida que está para nascer. Estourou a bolsa d'água de uma menina que estava grávida lá, no meio dessa manifestação toda, junto o nervo, junto a essa preocupação, essa coisa de onde é que eu vou para agora, vou para onde e tudo mais. Vamos ver a matéria aí. Famílias que ocupam os prédios das quadras 1304 e 1306 Sul, desde setembro do ano passado, estão sendo despejadas nesta quarta-feira, com apoio da Polícia Militar, agentes da Guarda Metropolitana de Palmas e defensores públicos. Não tem nem palavras, entendeu? Para falar, porque é uma desumanidade, entendeu? É muito difícil, porque, olha, você vê assim, é pura realidade. Porque, cadê o prefeito nessa hora? Entendeu? Cesta básica? Igual o povo faz. Encher a barriga da pessoa um dia, dois dias, três dias, não vai trazer a casa, entendeu? Aqui, igual foram falados, não tem bando de vagabunda, que tem gente honesta, que trabalha. Entendeu? Que precisa também de um lar. Ivonete está desempregada e tem três filhos. Ela está desesperada porque a família não tem para onde ir. Não tenho para onde ir, eu estou sem lugar para ir, estou praticamente sem chão. Eu não tenho uma casa para mim ir, não tenho colega nenhum que possa me dar uma assistência para mim ter onde botar minhas coisas, eu não tenho. Eu estou praticamente, eu estou no olho da rua. Eu não tenho local nenhum para me ficar com essas crianças minhas. E nem emprego, se eu tivesse emprego para me arrumar um dia do aluguel, tudo bem. Mas nem isso eu tenho, praticamente eu estou desamparada agora. O prefeito fez isso com a gente, desamparou todas as famílias que estavam aqui, botou no olho da rua, sem pensar no dia de amanhã da gente. Nem para o terreiro a gente não pode ir, só chovendo desse jeito que nem está, a gente não pode nem colocar as coisas no meio do terreiro. Porque não tem como botar a casa da chuva. Aí estou desse jeito. Esta mulher está em trabalho de parto e ficou super nervosa quando soube que sua família será despejada. Minha situação fica um pouco difícil, porque assim, eu tenho mais quatro crianças que convivem comigo, meu filho menor tem quatro anos de idade, eu não tenho para onde ir, eu não tenho família aqui. Então assim, para mim, para a gente falar a verdade, eu estou em uma situação, não sei nem o que fazer no momento. Eu não posso sair daqui e pôr para o Dona Regina, tipo, um trabalho de parto, igual eu estou deixando meus filhos tudo para trás, jogados no meio de qualquer lugar. Entendeu? Então assim, para mim, é uma situação difícil, bastante difícil. Vários caminhões de mudança estão retirando os bens das famílias. Cerca de seis famílias querem ir para a cidade de origem. O município não está dando as condições necessárias para algumas famílias. Por exemplo, tem famílias que estão aí, que são de Miracema, né, e indicaram o local para que sejam levados para Miracema. Outras de outras cidades do interior. Então, o fato é que, na decisão, o município deveria indicar um local determinado. A Defensoria Pública do Estado entrou com uma ação liminar com um pedido de urgência, solicitando que o Estado ou o município encaminhassem essas famílias para o aluguel social. Mas o pedido foi indeferido pela Justiça. Hoje está sendo cumprido um mandado de despejo e essas famílias, muitas delas, não têm para onde ir. Eu queria pedir a ajuda desses pessoal, tocar no coração de vocês, vocês que têm filhos que nem a gente, dá uma ajuda a gente, que a gente está no olho da rua com as crianças dentro de casa, não tem para onde botar as crianças. Eu não tenho onde colocar meus filhos, tem essa bebezinha pequena, não tenho onde colocar ela. Eu peço a ajuda de vocês, esses juízes que deu a se eliminar, tem coração, ajuda os outros, ajuda o pobre, gente, por favor. A Defensoria Pública ajuizou uma ação civil pública por dependência a essa desocupação, requerendo que essa desocupação só fosse efetivada quando o município ou o Estado do Tocantins realocassem essas famílias para uma moradia definitiva ou custeassem um aluguel social enquanto essas famílias ficassem desprovidas de moradia. É, mas é complicado, né? Como a Defensora faz uma coisa dessa ao vivo aqui, a gente está mostrando, pedindo que a Prefeitura custeasse, a Prefeitura já falou que não tem orçamento, gente. Então, assim, é até complicado você pedir que a Prefeitura tenha um orçamento de uma coisa que não está prevista, a questão do orçamento. Esse negócio do orçamento para o aluguel social, nós já debatemos aqui no programa ao longo dessas ocupações, invasões e tudo mais. Então, até a Defensora fazer isso aí próximo ao pessoal que invadiu lá, incita, né, mais ainda criar uma confusão. Não tem, não tem, não tem. Agora, para onde vai esse pessoal? Não tem lugar para ir. Onde estavam? São pessoas que estavam pagando aluguel, às vezes estão desempregadas. A questão do cadastro, da moradia, como eu disse, estão faltando unidades habitacionais em todo o país. Esse é o problema que não é só daqui. Aqui a gente tem essa impressão, né, porque você vê um lugar desse aí, mostra lá de novo. Prontinho. Aos nossos olhos, parece que está pronto para morar. Falta o que ali? Falta colocar o piso, pintar alguns detalhes por dentro e tudo mais. Mas está pronto, essa parte aí de alvenaria. Tem gente que mora em situação muito pior aqui em Palmas, né, aos olhos das pessoas, está pronto. Tinha uns 100 policiais lá, mas foi tudo muito pacífico e nada. O que a gente vê é a decepção das pessoas. Muita gente decepcionada, sem ter para onde ir. A mulher em trabalho de parto. E aí entra aquele detalhe muito grande. Eu acho que as pessoas mais humildes e carentes... É, eu estou até que comecei a ler um livro agora, que chama O Mito do Governo Grátis. Não existe, gente, benefícios que possam ser dados se alguém não pague esses benefícios. A população mais pobre merece os benefícios, merece a cesta, merece o Bolsa. Só que isso tem um custo para o país que a gente está vendo aí. Inflação em alta, recessão. Palmas, que é uma sobrevivente. Diferente de outros lugares, Palmas não parou. Ah, mas às vezes a pessoa reclama daqui e dali, mas na média, Palmas está... Comércio imobiliário, as pessoas estão comprando lotes, estão construindo. Vive na contramão dessa recessão que tem no Brasil. Palmas hoje é uma ilha de prosperidade. Mas, também, não são todas as pessoas que vão ser aí agraciadas com uma casa, porque esse sistema, essa confiança que existe num governo que dá grátis as coisas, você vê a pessoa, está ali, está grávida, tem dois filhos, não, eu já vou para o Dona Regina, então tem que ter vaga no Dona Regina, ela vai dar a luz, aí tem dois meninos, ela não tem casa para morar, mas, então, gente, eu vou falar um negócio para vocês, a gente tem que começar a pensar em falar sobre controle de natalidade. As pessoas têm medo de tocar em alguns assuntos no país como controle de natalidade. Se você não está estabelecido, eu vejo, assim, as pessoas, amigos meus aqui da TV, ah, não, acho que está na hora de ter filho, é uma discussão que você tem com o seu companheiro, com o seu marido, é quando você se sente bem para ter um filho. Olha a situação dessa moça, está com dois meninos, ela vai ter que ir para o Dona Regina, Dona Regina vai ter que ter uma vaga para ela, ela já estava aí sentada com a bolsa rompida, que, ou seja, já começou o trabalho de parto, e aí, não tem casa, então a gente tem que começar a falar em controle de natalidade, porque se você tem pouco dinheiro para dar para um filho, você dá conta. Se você tiver que dar para dois, você já começa a dividir. Se você tiver que dar para três, é outra história. Para quatro, você consegue o quê? Dar pouco para esses meninos. E são pessoas que, às vezes, se tivesse um filho, dois filhos, teriam oportunidade melhor na vida, até de trabalhar. Como é que arruma creche para essa mãe trabalhar, para três crianças de uma vez? Olha a dificuldade que é isso. Nós temos que começar a tocar no Brasil em algumas situações, e em alguns pontos que ninguém fala. Tem que se falar. Está aí agora a maioridade penal, está aí a questão da terceirização que está sendo discutida hoje, tem manifestação. Hoje já foi preso um acusado, mais um tesoureiro do PT foi preso hoje, que é o tal do Vacari. Tem mais de 150 milhões em propina que esse cara recebeu. É, que país é esse que fica desse jeito? Por isso que, às vezes, será que uma obra dessa não está parada? É porque alguém recebeu uma propina lá na frente? É, nós temos que pensar e muito. Essa situação que nós estamos mostrando aí, é uma situação que toda a sociedade tem que refletir. Porque isso reflexo é para todo mundo. Se essa mãe morre no parco, se esses meninos que são delas lá vão crescer sem mãe, daqui a pouco, meu amigo, sem mãe, sem pai para tomar conta, estão na rua, aí gera violência. Você está vendo como é que funciona? É uma escalada de problemas na nossa sociedade. O problema é dela, mas faz parte também de um problema nosso. Então, o que a gente tem que ajudar essas pessoas a resolverem. Eu acho que tem que começar é por aí. Discutir controle da natalidade, começar a discutir essa questão de minha casa, minha vida, propaganda eleitoral, onde se fala que vai fazer PAC aí, é, o PAC vamos construir 350 milhões de casas. Cadê? Não é assim? Não é assim?